Olá, eu sou Roberta Rinaldi e vou ensinar a fazer um painel para Páscoa com produtos elásticos São José. Primeiro, recorte o retângulo no feltro estampado. Em seguida, com a tesoura de picotar escalope, faça o contorno. Cole nas extremidades superior e inferior um palito para sorvete. Em seguida, decore a grama com pasta manaria São José. Corte um rolinho de papel ao meio e depois ao meio novamente. Com essa parte, você vai empolgar no feltro estampado de bolinhas. Dobre as pontas para dentro. Vai virar o meio arco que vai ser colado no painel. Cole as orelhas para duplicar o feltro. Cole a parte branca da orelha. E em seguida, as orelhas na parte interna deste arco de papel. Faça os bigodes com linha de pipa. Cole o nariz em formato de coração, aproveitando a estampa do feltro. Cole os olhos, decore com um laço e esfumaça o blush no rosto do coelho. Cole a cenoura no jardim e decore com pequenos pedaços de feltro. Utilize o cordão São José 20mm com dois nós nas pontas para pendurar o quadril. Cole com cola quente. Pronto! Sua pasta vai ficar muito mais divertida com produtos Elástico São José. Tchau, tchau! Tchau, tchau!